O que sobrou é nada, então não é bom. Se não sobrou, eu acho que não sobrou, ficou bom. Estão ainda na dovia Fábio Manoel da Nobre, passando aqui numa serrinha. Uma coisa que eu não como de jeito nenhum é aquele bolo de arroz. Aqui é a região da Jureia, pedro de Toledo. A Jureia tá aqui do nosso lado esquerdo. Faz bolo, não bolo, não bolo é o meu forte. Eu falo pra ela, mãe, desiste, ela sabe que tem que fazer bolo, só não sabe. Ela não faz. Não bolo é o meu forte. Não sabe fazer não. Gente, é ruim de faz bolo, né? A gente tem que reconhecer o que é essa que a pessoa tá fazendo. Eu sei o que ela parece um bolo de arroz. Eu sei fazer bolo, só que pronto, depois que é duro. Um abraço. Um abraço.